Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, círculos 8 e 9. Por que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Senhor, que privilégio nós temos de nos reunirmos no Teu precioso nome. Quanto nós consideramos esse reunir de tão alto valor para nós. Santo privilégio. E por isso mesmo, Senhor, nós olhamos muito firmemente para Ti. Porque nós esperamos tudo absolutamente de Ti. Tua provisão, a capacidade que o Senhor mesmo tem de atingir e falar aos nossos corações. Além das palavras humanas, pedimos ao Senhor que, por Tua mão bondosa, fiel e soberana, o Senhor abra acesso nos nossos corações e também entre nós, para que o Senhor possa realmente fazer habitação entre nós nesse tempo de reunião. Nós somos Teus e somos para Ti. Tudo que somos e temos é Teu. Por isso, dispõe do que é Teu e glorifica o Teu nome nesse tempo de comunhão. Abre a Tua palavra, Senhor, a nós de tal forma que ela seja realmente compreendida. E possamos saber que estamos ouvindo o Senhor mesmo falando aos nossos corações. Queridos irmãos, nós demos na reunião anterior dois passos com relação àquelas treze marcas que nos propomos a ver dentro da epístola de Paulo aos Coríntios, por ser uma epístola muito autobiográfica, a maior epístola autobiográfica do apóstolo Paulo, onde já falamos, ele expõe para nós seu coração, ele expõe para nós suas motivações, ele expõe para nós o quanto Cristo conquistou seu coração. Um homem erudito, um homem versado em línguas, um homem sábio, podemos dizer um filósofo, que quando foi encontrado pelo Senhor daquela maneira, ele disse, eu considero tudo isto como uma perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como um refugio para ganhar a Cristo. Irmãos, realmente nós estamos diante de um modelo impressionante. Há fora o nosso Senhor Jesus que, digamos, nem pode ser colocado nessa categoria, porque ele é o verbo encarnado de Deus, o santo Filho de Deus, e já gastamos aí muitos meses nesse precioso estudo da vida e serviço do nosso Senhor Jesus, as chamadas crises de Cristo, né? desde a sua encarnação até a sua entronização, a destra da majestade nas alturas, e fomos muito enriquecidos, extremamente enriquecidos, naqueles meses, onze meses se não me engano, em que nós gastamos com esse tema que é o tema da Bíblia, nosso Senhor. Então entendemos claramente da parte do Senhor de continuarmos nesse tempo das quartas-feiras que temos tido para ensino da palavra, com esse mesmo tema, vida e serviço, só que então fomos para a vida do apóstolo Paulo, porque temos reiteradamente repetido isso, que nosso Senhor toma esse vaso do nada, aquele que diz que era um insolente, um blasfemo e um perseguidor da igreja, e molda um vaso de tal maneira e coloca diante de nós, podemos dizer assim. Então esse vaso, Paulo, ele pode dizer palavras assim, sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Ele também pode dizer assim, tudo que vistes, tudo que ouvistes e aprendestes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Não são palavras extremamente ousadas de um ser humano? Porque ele tinha total consciência de que o Senhor trabalhou nele de forma tão profunda, tão íntima, de um modo tão transformador, que pela graça do Senhor ele poderia fornecer modelos. E amados irmãos, se há algo que o Senhor mais busca nesses dias trevosos e desafiadores em que vivemos, como a igreja, como igreja, nesta geração, como também tocamos em algumas coisas na reunião passada, é modelos. Vidas sem hipocrisia. Vidas não divididas. Vidas que não vivem em dois mundos ao mesmo tempo. Mas o trabalho da graça de Deus nos nossos corações, tão sério, tão íntimo, tão doce, tão profundo, que nós sejamos pessoas integrais. O que somos, somos. Palavras de Paulo também. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Mas antes ele tinha que dizer, um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja. Mas agora, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E nós temos visto o que ele era. Um homem tão maravilhosamente trabalhado pelas mãos do Senhor. Palavras dele também, um modelo para todos que hão de crer no Senhor Jesus para a vida eterna. Então sim, irmãos, é um imenso privilégio. Esse homem escreveu metade de todo o Novo Testamento. Então ele foi atingido de uma maneira tão linda, pela mesmíssima graça que também nos atingiu. Proporcionalmente falando, nós tivemos a mesma experiência do apóstolo Paulo. Porque nós estávamos em trevas. E foi Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. São palavras dele também. Aqui na segunda epístola aos corintios, nós vamos chegar lá no momento oportuno. Então ele vai dizer, ele mesmo resplandeceu nos nossos. Ele não diz só no meu. Ele diz nos nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, bendito seja o nosso Salvador. Todos nós tivemos a mesma experiência. Mas, assim como ele, Paulo, também nós. Nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, a do nosso Senhor. Então esse trabalho não terá fim enquanto estivermos vivendo vida na nossa vida humana. ou até que o nosso Senhor Jesus, então, gloriosamente retorne, como é a sua promessa e a nossa grande expectativa, e nos tome para ele. Até lá, nós estaremos sendo transformados de glória em glória. Mas isso se quisermos, isso se permitirmos, que realmente o Senhor trabalhe em nossos corações. Porque ele não é um rolo compressor. Que vai tomando nossas vidas e nos avassalando. Esse não é nosso Senhor. Nosso Senhor é aquele que nos conquista. Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Me põe aos gemas, como também já comentamos. Então, irmãos, é amor e resposta ao amor. Se isso não tem acontecido em nós, não vamos avançar. Podemos nos cansar de esquentar a cadeira nas reuniões, mas não vamos ser transformados. Porque nosso amado Senhor aguarda e requer respostas do nosso amor. Sempre. E graças a Deus nós temos entendido isso. Esse amor tem sido tão cativante, tão precioso, tão inigualável, que ele tem encontrado respostas nos nossos corações. por sua fidelidade. E que siga sendo assim, irmãos. Que tenhamos respostas mais absolutas, mais determinadas, mais plenas. Que possamos dizer, mas sim, Senhor. É assim mesmo. Tua luz tem exposto o meu coração e isso é verdade. Isso é a minha necessidade. Isso é a minha miséria. Isso é o que eu sou em mim mesmo. Para que então ofereçamos lugar para que o Senhor também nos tome pelas mãos e modele o vaso. para que nós possamos ser também modelos. Modelos de quê? Modelos da sua graça transformadora. Da sua misericórdia, do seu amor, da sua capacidade de nos tornar o que nós não somos. Em nós mesmos. Então é muito privilégio, amados irmãos, não praticar uma religião, não ser adepto de uma filosofia, não reunir só para estudar a Bíblia. É um grande privilégio. Nós temos uma relação íntima, pessoal, com aquele que pôs as mãos já sobre as nossas vidas com um interesse muito determinado. De nos tornar também modelos da sua misericórdia. Então, o primeiro passo que demos na reunião passada, não vamos repeti-lo, só citá-lo. Nós mostramos que o ministério de Paulo, nós aí usamos essa palavra, esse neologismo aí, era um ministério paraclético, ou seja, era um ministério de consolação. Lembra-se? E nós vimos, me parece, me lembro bem, nove vezes, essa palavra paráclesis, consolação e paracaleu, paráclito, conjugações dessa palavra, aparecem aqui, nesses textos, nesses versículos de 3 a 7, nove vezes, se não me engano. Então, Paulo estava dizendo que, tudo o que o Senhor trabalhava na vida dele, não era só para ele. Já vimos isso, né? Todo consolo que recebemos dele, é para o vosso consolo, ele diz. Mas também ele diz assim, toda tribulação, que ele permite sobre nossas vidas, também é para o vosso consolo. E isso já vimos. Irmãos, a mesma coisa é para nós. Se sabemos nas mãos de quem nós estamos, essa verdade é a absoluta. Não tem exceção. Ah, mas isso aqui é muito difícil para mim. Mas isso aqui não consigo lidar. Enquanto nós estivermos em nós mesmos, essa vai ser nossa linguagem. Eu não posso, eu não consigo, não é? Mas se estivermos aos pés de nosso Senhor, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. E nem aguentar, e nem suportar, e nem nada. Mas se essa é a nossa posição, permanente, então, toda consolação, que sobrevém dessa posição, aos pés do Senhor, constantemente, e toda tribulação, que ele permite em nossas vidas, são ganho. E ganho, não só para nós. Como também, reforçamos muito na reunião anterior. Para que nós, sejamos ajudados, nesse assunto de sermos ensimesmados. Parece que tudo é para nós. Deus é para nós, e Cristo é para nós, a rei de Deus é para nós, o perdão é para nós, o amor dele é para nós. Sim, isso é verdade, mas não é só para nós. Aliás, sobretudo, é para muito mais do que nós. Nós somos atingidos aí, mas é para muito mais do que nós. Nosso Senhor tem desejado edificar, sobre a terra, um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A sua intenção é corporativa, muito mais que individual. Mas é claro que, para que ele tenha uma realidade corporativa, isso passa por cada indivíduo. Mas o privilégio que nós, indivíduos, do Senhor, temos, é poder cooperar com ele nesse trabalho. Porque ele decidiu não fazer sozinho. Ele chamou a mim e chamou a você. Para que nós gastemos nossas vidas, para edificação da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque nada permanecerá, a não ser a igreja, na sua relação com o Senhor. Eterna, íntima. Se nós não gastarmos nossas vidas aí, nossas vidas serão, guarde essa palavra no seu coração, por favor, e ore sobre ela, vidas desperdiçadas. Vidas desperdiçadas. Então, pergunte ao Senhor, se você não está desperdiçando sua vida. Tantos interesses, tanto corre-corre, tanta coisa, tanta ocupação, tanta motivação, tanta meta, tanta loucura, que nós perdemos a relação de permanência aos pés de nosso Senhor. Não conseguimos mantê-la. Agitação, distração, alvos que não acabam mais, interesse, agora eu quero, agora eu quero, agora eu quero, não é? E perdemos a condição de permanecer aos pés do nosso Senhor. O que acontece conosco? Podemos ser cristãos verdadeiramente, podemos ser regenerados, podemos ter confessado a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Nós vamos ser bebezinhos, toda a vida. O tempo passa, as ruguinhas vão chegando, os cabelinhos vão embranquecendo, mas nada de maturidade espiritual. Um bebezinho em Cristo, bebezinho de 40, 50, 60, 70 anos de idade. Triste cena, porque nós fomos chamados para amadurecer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E termos aquele vinho do fim, não é? no milagre do Senhor nas bodas de Caná. O vinho do fim, que o servente lá ficou impressionado, mas como que guardaram esse vinho? Ele tinha que ser servido primeiro. E depois, eles já terem tomado bastante vinho, aí serve qualquer coisa que vai. Lembre-se. porque nosso Senhor agiu naquele casamento no fim e não no começo. Para nos dar uma lição, que se Ele mantém suas mãos sobre nós, indivíduo, família, casamento, igreja, verdadeiro, todos esses níveis. Se Ele encontrar caminho para manter sua mão sobre nós, o vinho do fim é muito melhor que o vinho do começo. O Senhor nos ajude, irmãos, a compreender isso. para que nossas vidas não sejam desperdiçadas. Então, já vimos essa questão da consolação aí. Depois nós entramos, daqui vamos seguir na reunião passada, nós entramos aqui na tal sentença de morte. E já a explicamos. Então, para efeito de seguirmos, se não ficamos marcando o passo aí, não vamos retornar no assunto. Apenas o que o versículo diz para podermos seguir. Que essa sentença de morte tem dois lados. Tudo isso já foi explicado na reunião anterior. Por um lado, o Senhor mantém sua mão sobre nós, arranjando circunstâncias até tribulações, aliás, é o termo que Paulo usa aqui. Não queremos que ignoreis a natureza da tribulação. Olha aí o verso 8. Que nos sobreveio na Ásia. Foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte e aí interpretamos assim na reunião passada esse termo. Paulo está dizendo Deus, por sua graça, bondade e soberania, ele tomou uma decisão. Ele não vai tirar sua mão de cima de nós. Ele vai continuar tratando conosco. Lembra que falamos isso? Esse é o sentido de sentença de morte. Deus tomou uma decisão. E quando Deus toma uma decisão, irmão, esquece. Ele é soberano, bom, fiel, determinado. Ele não é uma Maria vai com as outras, como falamos. Ele não é intempestivo. Deus não tem dois caminhos. Então, Paulo está dizendo, ele tomou uma decisão. Ele vai tratar conosco. Isso vimos na reunião passada. E o que nós temos para dizer em relação a isso? Nós temos que dizer, bendita seja essa mão que trata conosco. Porque nós precisamos. Porque nós somos egocêntricos. Se essa mão não tratar conosco, esqueçamos. Avançar espiritualmente, viver verdadeira realidade espiritual, liberdade, paz, alegria permanente, não viveremos. Né? Então, Deus tomou uma decisão sábia. Ele vai continuar tratando conosco. É o que Paulo quis dizer. Aí vimos os motivos. Estão aí no versículo 9. Um motivo, digamos, negativo, chamemos assim, e um motivo aqui, o principal, positivo. Qual é o motivo negativo? Para que não confiemos em nós. Aí está o nosso problema. Também já comentamos bastante na reunião passada. Agora, qual é o motivo positivo, que é o mais importante? Não basta que nós não confiemos em nós. É necessário que nós aprendemos a confiar no Deus que ressuscita os mortos. você compreendeu bem essa frase também? Morto, irmão, é aquele que não pode nada, não faz nada e não tem nada. Então, quando ele diz Deus que vivifica mortos, ele está dizendo eu quero ser em você, nosso Senhor Jesus, o que você não é. Eu quero ser para você o que você não tem. Eu quero ser em você toda a sua provisão. para que então sua alegria, sua constância, seu amor, sua perseverança, enfim, tudo, seu domínio próprio, esse caráter aí que está sendo formado em você, seja realmente o meu, não o teu. O teu é muito complicado, o teu é muito complexo, o teu é muito vazio. Substituição. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos morrer condenados. Nosso Senhor Jesus ressuscitou e vive para que nós não precisemos viver. Qual é mais difícil, irmão? Morrer ou viver? Difícil resposta, né? Viver sem Cristo é um fardo insuportável. Nós não suportamos a nós mesmos. Então, no Deus que ressuscita os mortos para ser em nós o que nós não somos. então, isso já falamos. Agora, nós dissemos para os irmãos que ainda não concluímos esse tópico. Foi aí que nós paramos na reunião passada. Eu gostaria muito de concluí-lo, esse tópico, e se puder, já vamos avançar ainda hoje para o terceiro que temos 13 no total para serem vistos nessa epístola. Mas não vamos ter pressa nenhuma para isso. Que o Senhor encontre a liberdade então de nos conduzir nas notas que sejam necessárias. Seguindo esse tópico ainda da sentença de morte, eu gostaria de ilustrar mesmo que brevemente com a vida de Pedro nesse assunto aqui. Brevemente. Aqueles uns golpes muito pontuais e contundentes que o Senhor deu na vida do Simão Pedro que era igualzinho a nós. Um homem determinado, um homem autoconfiante, um homem que achava que era realmente capaz em todos os sentidos, inclusive capaz de ser fiel ao Senhor, mais que isso, era capaz de ser fiel ao Senhor até a morte. Por ti, Senhor, eu darei a minha própria vida. Ele não se conhecia. Então o Senhor precisou fazer o quê? Sentença de morte. Para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita o morte. Viu bem isso? Então vamos ver isso na vida de Pedro em um texto apenas e fazermos esse balanço aí que penso eu com a ajuda do Senhor ficará claro para nós. Abra por favor em João capítulo 13. Vamos lá. João capítulo 13. Para que não leiamos todo o texto nós vamos ler os versos específicos que nos interessa. Mas apenas vamos recordar de um modo bem resumido do que está acontecendo aqui. Todos os irmãos conhecem esse texto sem dúvida nenhuma. Esse é o lava-pés. É o nosso Senhor que amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Está aí no versículo 1. João 13. 1. Então ele se levanta da ceia em um determinado momento tira vestimenta de cima singe-se com uma toalha toma uma bacia deita água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. já são três anos e meio discipulando os doze. Três anos e meio não é pouca coisa. Então quando ele começa a lavar os pés Simão Pedro reage e vamos ver como ele reage vamos lá diretamente no verso 8. Disse-lhe Pedro João 13 8 Nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar não tens parte comigo Nossa finalidade em destacar esse versículo e os outros dois que vamos destacar aqui é mostrar a vida do eu ou a vida do ego em Pedro que é idêntica a nós ele é nosso modelo aí o Senhor o discipulou da mesma maneira que está nos discipulando né então a força da vida do eu o que que Paulo disse lá em Coríntios com relação a sentença de mortes que o Senhor pôs sobre nós ele vai dizer uma sentença de morte para que não confiemos em nós certo então em que aspectos particularmente nós somos autoconfiantes aí a vida de Pedro vai nos ajudar muito porque o discipulado dele é um modelo é um paradigma os caminhos pelos quais o Senhor conduziu Pedro em princípio é claro em princípio são os mesmos que ele nos conduz para fazer a mesma coisa em nós então primeiro golpe na vida do eu de Pedro nessa vida autossuficiente está aqui quando ele fala nunca me lavarás os pés esse é o aspecto da vontade própria irmãos Pedro viu um problema nessa situação aí esse texto é magnífico irmão sabe ele é cheio de lições espirituais ele vai dizer mais a frente só para ganhar tempo eu vou só falar se você quiser sua bíblia está aí confira ele vai dizer assim para os seus discípulos vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou agora ele continua dizendo assim escute com atenção se vós me chamais agora ele inverte as palavras ele diz se vós me chamais o senhor e o mestre ou se eu sendo desculpe se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés assim também deveis vós lavar os pés uns dos outros porque que o senhor fez essa inversão porque que ninguém nesse caso aqui até aqui o havia nessa cena do lava pés ninguém o havia chamado de senhor é claro que eles o reconheciam como senhor ele mesmo falou vós me chamais o mestre e o senhor mas nessa cena aí ninguém o havia chamado de senhor porque que ele traz esse assunto à tona ele quer dizer algo claro vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem eu sou e se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés assim deveis vós também lavar os pés uns aos outros qual é a lição você já compreendeu ele está dizendo assim vocês estão vendo o que é verdadeiro senhorio vocês estão compreendendo o que é autoridade espiritual autoridade espiritual não é subir nos ombros de vocês não autoridade espiritual poder espiritual senhorio é lavar os pés dos outros isso é senhorio isso é vida de senhorio isso é autoridade espiritual lembra que antes numa outra cena ele havia dito assim aos discípulos vós sabeis que entre os povos os maiorais exercem autoridade sobre eles né os governadores dos povos os dominam aí ele disse assim entre vós não será assim ao contrário disse o senhor quem dentre vós quiser ser o maior esse seja o vosso servo e aqui ele está dando essa lição muito nítida ele deixou aquela criadazinha os irmãos conhecem o contexto né a tradição como era feita era uma menininha criada que lavava os pés dos convidados para essa ceia o senhor preparou a ceia ele é o anfitrião mas ele não chamou a criada ele só pediu para os discípulos seguirem aquele homem com um cântaro de água na cabeça lembra-se muito provavelmente esse homem com o cântaro de água levou o cântaro de água e ir lá para esse aposento aqui de João 13 onde o senhor iria lavar os pés dos seus discípulos ele preparou tudo inclusive o cântaro de água né que esse homem estava levando lá para o lugar determinado mas não a criada para lavar os pés que era uma necessidade ela que fazia esse trabalho ninguém se sujeitava a um trabalho rude fedorento desse sujo compreende? mas o senhor deixou a criada de fora porque a criada seria ele então quando ele assumiu o lugar da criada e se debruçou aos pés dos seus discípulos deitou água na bacia e começou a lavar Pedro não pôde suportar porque Pedro tinha uma ideia isso nosso senhor não pode fazer ele é o senhor ele é um mestre como nosso mestre vai se rebaixar a fazer o trabalho de uma criadazinha e essa era mesmo a lição era isso que o senhor queria ensinar por isso ele disse eu sou o senhor e o mestre e vos lavei os pés ele está dizendo isso é senhorio irmãos mais Pedro era tão obstinado a vontade própria dele era tão forte que ele queria mudar o senhor de curso quase como que ele dizia senhor para logo com isso o senhor não pode fazer isso o senhor é nosso mestre o senhor é nosso senhor liga a mão de lavar os pés meu pelo menos nunca o senhor vai lavar de jeito nenhum isso é inadmissível para o mestre e para o senhor compreendeu? um homem voluntarioso cheio de vontade própria ele não podia conceber uma coisa dessa isso é o que nós somos cheios de vontade própria naturalmente falando ai daquele que cruzar o nosso caminho daquilo que nós deliberamos determinamos não é? esse é um aspecto crucial da vida do eu vontade própria então está ai o senhor tratando a vontade própria de Pedro e o senhor tratou da maneira que só ele consegue fazer em uma frase ele disse para Pedro se eu não lavar os teus pés você não terá parte comigo Pedro entendeu tudo porque tudo que ele queria era ter parte com o senhor apesar de a sua vontade própria ser um empecilho no caminho como já falamos compreendeu? sua vontade própria é um empecilho no caminho nunca me lavará os pés mas então o senhor usou a sua faca afiada como que dizendo certo Pedro eu posso não lavar mas se eu não lavar você não tem parte comigo Pedro entendeu a lição e ele falou não somente os meus pés mas também a mão e a cabeça de novo vontade própria o deliberado é do jeito dele ou não lava os pés ou lava tudo não é? então o senhor tem que corrigir de novo como que o senhor o corrigiu? vamos ver? olha o texto verso 10 declarou-lhe Jesus quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto ao mais está todo limpo ora vós estáis limpos por isso não precisa lavar pé, mão, cabeça não é? mas não todos pois ele sabia quem era o traidor Judas estava ali ainda entre eles logo depois ele sai não é? foi por isso que diz nem todos estáis limpos então está claro aqui a vontade própria obstinada de Pedro e o senhor tratando com ele então esse é um dos aspectos mais relevantes da nossa vida do eu a nossa vida do eu ela é cheia de vontade própria como o senhor faz? sentença de morte para que não confiemos em nós mas no Deus que ressuscita os mortos agora eu já citei o verso 9 aí não é? o verso 9 não só demonstra essa voluntariedade aí de Pedro ou se voluntarismo seria a melhor palavra mas ela mostra outra coisa o verso 9 o segundo aspecto olha lá então Pedro lhe pediu senhor não somente meus pés mas também as mãos e a cabeça o que além da vontade própria está sendo mostrado aqui no verso 9 anote aí para você meditar interesse próprio quer dizer então se é esse o caminho aqui para que eu tenha plena participação para o senhor o senhor disse lavar teus pés se não lavar teus pés você não tem parte comigo né então ele disse senhor não só os pés mas mão cabeça como já falamos e tudo mais então interesse próprio compreende interesse próprio outra marca definitiva da nossa vida do eu nós somos auto interessados irmãos e esse caminho é fatal para tudo para a vida pessoal para a vida conjugal para a vida familiar para a vida da igreja auto interesse tudo que fazemos tem interesses por trás aquela mão generosa entre aspas que vai aqui a frente para fazer alguma coisa por outros para dar alguma coisa por outros como nós não somos escarados a ponto de manter a outra mão aqui dizendo eu estou dando e a outra está aqui pronta para receber então nós escondemos essa mão aqui ninguém vê mas nós sabemos que ela está aqui a mão que quer receber em função do que foi dado porque nós somos naturalmente falando auto interessados tudo que nós fazemos é barganha nós damos esperando receber esse é o homem por natureza mas esse não era nosso senhor Jesus e na medida em que ele encontra caminho para trabalhar em nós essa não será a nossa vida também não será auto interessada compreende? e essas buscas irmãos determinadas pelo auto interesse atingem muita coisa por exemplo pode não ser um interesse material às vezes é pode ser um interesse emocional pode ser por exemplo uma busca de glória busca de louvor busca de honra olha como esse homem é bom por exemplo como ele é altruísta compreende? como ele é generoso isso também é busca isso também é auto interesse o apóstolo Paulo foi trabalhado de tal modo pelo senhor vamos chegar lá no final de 2 Coríntios ele vai dizer assim se eu mais vos amo eu serei menos amado porque os Coríntios estavam até mesmo questionando se a vida de Paulo era genuína se ele era um apóstolo de Cristo mesmo influenciado lá por pessoas que tinham ciúmes de Paulo e falavam mal de Paulo não é? os irmãos conhecem a história então os Coríntios ficaram meio que confusos e Paulo vai dizer vocês podem ter muitos preceptores em Cristo mas não podem ter muitos pais eu ele disse eu vos gerei em Cristo Jesus é lindo não é? porque ele está falando da paternidade dele sobre os Coríntios não está reivindicando nada ele está dizendo se vocês não puderem reconhecer isso a perda é de vocês não é minha não tudo que eu sou e tenho em Cristo permanecerá eu fui chamado por ele eu sou dele e pela vontade dele eu tenho seguido minha vida a serviço não é? então a perda de vocês não é minha se vocês deixarem de me reconhecer como pai espiritual de vocês vocês que vão perder não eu se eu mais vos amo serei menos amado eu me gastarei e ainda me deixarei gastar mais em prol das vossas almas eu não procuro os vossos bens palavra de Paulo pra eles eu não procuro os vossos bens não quero nada em troca de vocês nada eu procuro ele disse a vós outros que maravilha irmão esse foi um homem trabalhado de tal forma em que não havia auto interesse interesse próprio nós precisamos disso irmãos porque o interesse próprio nos escraviza nos mata é uma erva daninha no nosso coração então está aí e tem mais uma marca vamos seguir ainda aí de Pedro olha o verso 37 desse capítulo mesmo João 13 37 depois de toda essa cena terminar Judas sair a ceia está acontecendo o Senhor instituindo a Páscoa ou melhor instituindo a mesa a mesa do Senhor naquela refeição de Páscoa a última Páscoa então ele dá quando ele conclui esse tempo ele diz assim ele dá uma lição ali aos seus discípulos muito linda e clara no verso 34 novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei como que ele amou os seus? amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim é assim que João 13 começa então você tem que ligar o verso 37 34 perdão ao verso 1 então vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e o verso 1 amou-os até o fim e o que ele fez? tomou a bacia a toalha e lavou os pés dos seus discípulos então ele está dizendo aprendam a fazer isso entre vocês então vocês vão crescer em amor então vocês vão ser tratados quanto a vida egocêntrica então vocês vão ser tratados quanto a vontade própria quanto ao interesse próprio os dois pontos que já vimos aqui e tem mais uma coisa própria aqui vamos chegar lá olha o verso 37 vamos ler a sequência já lemos o 34 35 diz nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos se tiveres amor uns aos outros perguntou-lhe Simão Pedro está aí ele de novo sempre ele né sempre é o primeiro que fala o primeiro que tem opinião o primeiro que dá conselho para o Senhor graças a Deus irmão nós louvamos o Senhor porque o Senhor usou essa vida para ensinar tanto para nós esse Pedro somos nós né então respondeu-lhe Simão Pedro Senhor para onde vais? respondeu-lhe Jesus para onde eu vou não podeis seguir-me é claro que ele está falando cálice que ele iria tomar a cruz lógico né mais tarde porém me seguirás isso ele falou para o Pedro e o Pedro seguiu mesmo né depois que o Espírito Santo desceu e Pedro viu tudo agora claramente os olhos foram abertos seguiu o Senhor toda a sua vida viveu muitos anos então ele morreu crucificado também lembra-se? conforme a história diz a tradição ele seguiu realmente o Senhor ele veio a amar o seu Senhor mas por enquanto não por enquanto ele só amava ele mesmo confiava em si mesmo né então 37 agora replicou-lhe Pedro Senhor por que não posso seguir-te agora por ti darei a própria vida como isso se chama? auto confiança então vimos lá no verso 8 vontade própria no verso 9 interesse próprio e no verso 37 está aí a terrível autoconfiança como já falamos outras vezes parece que Pedro olhou assim para os 11 e pensou assim o Senhor pode ter escolhido 11 errados mas em 1 ele acertou esse 1 é fiel esse 1 vai até a morte por ele ele vai ficar impressionado comigo por ti darei a minha própria vida aí nosso bondoso Senhor diz assim para ele verso 38 darás tua vida por mim em verdade em verdade são palavras solenes do Senhor que aparecem muitas vezes em João os irmãos sabem em verdade em verdade em verdade em verdade o que o Senhor quis dizer que é algo plenamente certo e estabelecido em verdade em verdade te digo jamais cantará o galo antes que me negues três vezes você acha que Pedro acreditou no Senhor não eu preciso o galinho cantar primeiro para ele ver que a coisa era séria porque quando o evangelho registra que então pela última vez cantou o galo é dito assim e Pedro se retirou e chorava amargamente que importante essa experiência não é irmão você já chorou amargamente pelo que você é tenho certeza que você já chorou amargamente pelo que os outros são mas você já chorou amargamente pelo que você é é isso que o Senhor deseja trabalhar em nós eu não sou suficiente eu não sou capaz eu não posso confiar em mim mesmo eu não tenho capacidade de ser fiel ao meu Senhor eu preciso aprender a confiar no amor dele por mim porque eu não posso confiar no meu amor por ele será que isso já é uma verdade para nós irmãos é tão linda essa experiência que quanto mais confiamos e cremos e experimentamos o amor dele por nós mais nós o amamos porque afinal de contas nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro compreende? então dizer Senhor eu não confio no meu amor por ti não é paralisia espiritual não é avanço espiritual porque enquanto confiarmos no nosso amor por ele nós estamos falidos na medida que formos vendo a maravilha a perseverança a fidelidade desse amor então nós vamos respondendo com este mesmo amor que só ele tem por nós então irmãos vida cristã é tudo de Cristo não tem nada de nós não tem boa vontade boa intenção voto promessa nada ou é a vida de Cristo em nós ou nada permanecei em mim e eu permanecerei em vós porque sem mim nada podeis fazer tão claro né tão doce quando nós o compreendemos mas tão duro quando nós não compreendemos como Pedro não compreendeu até aqui depois ele compreendeu então está aí esse exemplo dele muito ilustrativo do que significa essa autoconfiança agora queridos irmãos penso que para nós contrastarmos esse tema com a vida com a vida do nosso próprio Senhor vamos abrir Mateus 4 vamos fazer isso e acho que conseguiremos ficar mesmo só com esse tópico aqui hoje na próxima reunião nós seguimos para o terceiro tópico lá de 2 Coríntios vamos ficar ainda com essa questão da sentença de morte aqui por hoje Senhor nos ajude a realmente assimilarmos o que estamos buscando compartilhar Mateus capítulo 4 o que nós vamos fazer aqui mesmo que brevemente é ver o contraste da vida de Pedro com a vida do Senhor Jesus se nós vimos aquelas três marcas lá em Pedro vontade própria interesse próprio e autoconfiança versos 8, 9 e 37 de João 13 aqui em Mateus 4 nós vamos ver três marcas também da vida do nosso Senhor Jesus que contrastam totalmente com a vida de Pedro e por ser a vida de Cristo então como já falamos também o que é vida cristã não vivo eu mas Cristo vive em mim permanecei em mim e eu permanecerei em vós então graças ao Senhor nós vamos olhar três marcas aqui esse texto já foi muito estudado por nós inclusive numa conferência nós compartilhamos esse texto aqui passo a passo é riquíssimo é maravilhoso o significado da tentação do Senhor Jesus hoje não vamos fazer isso nem temos tempo nós vamos só fazer três destaques contrastando com a vida de Simão Pedro as marcas que nós citamos então vamos lá a primeira tentação do Senhor os irmãos sabem está aí no verso 3 o tentador se aproxima e diz a ele se és Mateus 4 3 se és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães 40 dias de jejum nosso Senhor diz a palavra sendo tentado pelo diabo aquela vida humana sendo provada ele é homem mesmo ele é sujeito a tentação ou não então se ele é homem ele vai resistir o primeiro homem não resistiu Adão não resistiu a arena está montada e o servo do Senhor está nela Senhor Jesus o verbo encarnado então a primeira tentação ele é homem irmãos o estômago do nosso Senhor Jesus devia estar com as paredes quase colabadas isso é fisiológico ele é homem ele é Deus homem quando um estômago não recebe alimento por 40 dias as paredes do estômago praticamente colabam se você comer alguma coisa uma porção que seja desse tamanho vai ser difícil ela penetrar no estômago esse era o nosso Senhor depois de 40 dias de jejum então o tentador se aproxima e diz se és o filho de Deus manda porque o filho de Deus manda então manda manda que essas pedras se transformem em pão qual é o sentido dessa tentação? autopreservação faça uma provisão para você mesmo você é o filho de Deus faça a provisão para você então autopreservação o que nosso Senhor Jesus respondeu? não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus essa resposta é muito linda e ela tem muitas implicações talvez a principal delas ele está dizendo assim não tomarei nenhuma atitude para cuidar guardar e preservar minha própria vida porque eu sei quem sou sei de onde vim e sei para o que vim então esse jejum vai seguir até que o pai me diga chega eu não vou fazer provisão para mim mesmo porque não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus essa não foi essa maravilhosa vida do nosso Senhor Jesus agrada-me ó Deus palavras que se aplicam ao Senhor proféticas agrada-me ó Deus fazer a tua vontade e dentro em meu coração está a tua lei ou a tua palavra então o Senhor vivia satisfeito com relação a sua dependência absoluta de Deus e da sua palavra ele não tomaria nenhuma atitude que fugisse dessa linha de dependência de Deus e da palavra de Deus então não só de pão o pão importante para o homem é por isso ele disse não só de pão está vendo Jesus não tinha um corpo fantasmagórico não um corpo que não precisava de água não precisava de pão senão ele não é homem não é por isso ele disse não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus a confiança nele irmãos dele que a bondade de Deus o supriria a seu tempo e a seu modo e o tempo não era aquele que o tentador estava dizendo faça algo por você mesmo e se supra compreendeu irmãos é essa vida que mora em nós e essa é a mesma garantia que nós temos o amor de Deus nos proverá a sua maneira a seu tempo e a seu modo porque nós somos dele minhas ovelhas ouvem minha voz ninguém as arrebata da minha mão que uma bendita promessa a questão é o quanto já temos experimentado isso nas nossas vidas relacionais com o Senhor Jesus segundo rapidamente a segunda tentação verso 6 se és filho de Deus atira-te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito para que te aguardem ou te guardem a mesma ideia e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra tentação aqui é para autopromoção não sei se o irmão se lembra há um tempo atrás já compartilhamos havia uma tradição entre os judeus da época em que o Senhor Jesus verbo encarnado se revelou que o Messias ele se revelaria ao povo judeu ao povo de Israel de um modo sobrenatural um modo miraculoso e havia essa tradição aí entre eles que ele iria se manifestar a eles de um modo maravilhoso sobrenatural e se mostrar aí de tal forma que fosse absolutamente reconhecido ele é mesmo o Messias porque ele se manifestou de um modo sobrenatural então é como o inimigo dizendo a ele você sabe que eles lá aguardam o Messias assim você não é o Messias então atira-te daqui de baixo porque até mesmo a palavra que você crê e tem no teu coração diz aos seus anjos dará guardem dará ordens a teu respeito para que te guardem eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra então o inimigo usou até mesmo a palavra de Deus fora do contexto porque essa promessa do Salmo de ser guardado pelo Senhor se refere a aqueles que andam no caminho do Senhor compreendeu? então se o Senhor Jesus testasse a fidelidade de seu Pai nesse pulo nesse salto do pináculo do templo ele não estaria cumprindo a palavra porque esse salto não estaria de acordo com a vontade de Deus mas sim de acordo com a insinuação do inimigo compreendeu? então por isso a resposta dele foi assim olha lá verso 7 não tentarás o Senhor teu Deus muito claro ele está dizendo se eu fizer isso eu estou provando a Deus tentando a Deus para que ele seja fiel a sua palavra não é essa a maneira porque a confiança que temos nas palavras de João é que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve então será que me atirar daqui é a vontade de Deus irmãos há tantas experiências na história da igreja que nos deixa boquiabertos é talvez um caso por exemplo um irmão foi preso e foi torturado com relação a sua fé e foi dito assim a ele já depois de torturá-lo foi dito assim a ele você crê mesmo em Deus em Cristo na Bíblia que isso é verdade certo então lá em Marcos o torturador disse a ele lá em Marcos na Bíblia na Bíblia que você crê está escrito assim se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal algum então esse torturador aí disse para ele então está aqui um cálice de veneno tome você não crê nessa palavra então o que esse servo do Senhor fez primeira coisa ele buscou o Senhor para compreender a vontade e o caminho do Senhor ali no momento e quando ele buscou o Senhor ele entendeu que este era o caminho do Senhor então ele pegou aquele cálice e tranquilamente verteu aquele cálice entregou o cálice para a mão do seu torturador e ficou olhando para ele e nada de morte aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem eles te sustentarão nas mãos para antropessar em alguma pedra essa promessa válida para quem? para aqueles que conhecem o caminho do Senhor no seu tempo e no seu modo outra experiência bíblica agora para você ver como funciona uma coisa ou outra quando aquela fornalha foi aquecida e foi ordenado por Nabucodonosor que lançasse ali os amigos de Daniel você lembra o que eles disseram? lembra-se? eles disseram assim se aprover ao nosso Deus ele nos guardará digamos ali eles não tinham convicção absoluta do que ia acontecer com ele se eles iam queimar ou se eles não iam queimar e eles disseram mas se não aprover ao nosso Deus nossos joelhos vão continuar sem se dobrar a estátua do Nabucodonosor e foram lançados para uma coisa ou para outra coisa em plena e absoluta confiança então eles lançaram três e viram quatro viram quatro lá dentro não é? porque a vontade do Senhor realmente era guardar os três servos e aí você se lembra aquecer a fornalha e é dito que aqueles que foram fazer isso morreram diante da violência daquele fogo foram aquecer mais a fornalha e quando afinal de contas aqueles homens estavam andando lá no meio do fogo então eles tiraram de lá eles não queimam então eles tiraram de lá e é dito que quando eles tiraram eles de lá nem a sua roupa tinha cheiro de fumaça eles foram absolutamente preservados pelo seu Deus pelo nosso Deus mas poderiam não ser poderiam queimar Policarpo quando estava sendo queimado ele disse assim 86 anos de idade foi levado a uma estaca a público e amarrado para ser queimado vivo por causa do nome do Senhor Jesus só por isso ele não era um criminoso ele só amava o Senhor e não negou a sua fé eles começaram a queimar Policarpo e Policarpo disse assim eu não posso negar o meu Senhor meu Salvador eu o conheço há 86 anos e ele só me tem feito o bem e assim ele morreu queimado sabe o que aconteceu com o outro o Senhor removeu neste caso não no caso de Policarpo mas no caso desse outro o Senhor removeu a dor se você se preocupa irmão com um período futuro se a igreja for perseguido o que vai acontecer deixa eu me contar um testemunho para você esse indivíduo foi lançado numa chapa quente para ser queimado colocado lá numa chama grelha jogaram o corpo dele lá para ele ser grelhado vivo queimado sabe o que ele falava olha esse lado aqui já está bem assado vocês podem me virar do outro lado o Senhor removeu a dor desse mártir essa é a maravilhosa história da igreja dois mil anos servos e servos experimentando a vontade do Senhor o caminho do Senhor a maneira do Senhor a proteção do Senhor os cuidados do Senhor a fidelidade do Senhor irmão se nós temos medo de qualquer uma dessas coisas realmente é porque nós não temos conhecido esse Senhor não temos conhecido esse Senhor adequadamente então essa foi a segunda tentação com relação ao nosso Senhor então vamos terminar nosso tempo já está acabando a última tentação em Mateus 4 ele é levado a um alto monte verso 8 Mateus 4 8 levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe diz tudo isso eu te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te o Senhor está dizendo basta essa era a última prova retira-te satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto a tentação agora é para autorrealização a questão de transformar pedra em pão é para autopreservação vamos repetir a questão de se lançar do pináculo do tempo é para autopromoção promover a si mesmo com esse salto a questão de possuir os reinos do mundo e a glória deles é autorrealização compreendeu? autopreservação autopromoção autorrealização nosso Senhor negou os três e disse para satanás agora acabou retira-te porque está escrito só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto em outras palavras se conhecemos o contexto das escrituras podemos imaginar que o que estava na mente na coração do nosso Senhor Jesus nessa hora era o seguinte ele sabia muito bem quem ele era ele sabia que todos os reinos do mundo seriam herança dele lembra de Apocalipse 11 aleluia o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos ele sabia disso só que ele tomaria posse desses reinos como Senhor absoluto não dessa maneira obtendo-os das mãos de satanás está entendendo ele tomaria posse de todos os reinos do mundo como já tomou ele reina até que todos os seus inimigos sejam posse por estrada dos seus pés e a sua segunda vinda vai deixar isso muito claro que ele é o rei e ele reina mas por que caminho ele tomou posse desse reino qual é o caminho cruz então aí estava o ponto o inimigo está dizendo esquece esse assunto de cruz sofrimento morte tem um caminho muito mais fácil de você tomar posse dos reinos do mundo e você é o Messias você tem direito a eles então eu te darei e por que o inimigo disse eu te darei que direito ele tem sobre os reinos do mundo ele tem todos os direitos porque quando o Senhor colocou o homem no Éden o Senhor o encarregou de representá-lo e de exercer a autoridade do Senhor e ele caiu quando ele caiu ele encabeça essa criação de Deus que é o homem que dele te lembre e o filho do homem que o visite fizesse por um pouco menor que os anos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos salmo 8 então essa é a posição do homem então quando o homem fez anuência as sugestões do inimigo ele sujeita toda a criação da qual ele é ao cabeça a vaidade como Paulo diz em Romanos 8 então o inimigo não está falando mentira não, está falando verdade estava sujeitado a ele por causa da anuência do homem no Éden então ele disse e agora eu vou te dar desde que você me adore e nosso Senhor então assim responde só ao Senhor teu Deus adorará maravilhoso ele extrai lá do livro de Deuteronômio só a ele servirás é a ideia aí ou darás culto aí diz então o inimigo deixou vieram anjos e o serviram esse homem homem Jesus de Nazaré venceu como homem é homem e essa vida preciosa mora em nós para que nós não vivamos para a autopreservação para a autopromoção para a autorrealização porque nós já estamos realizados nele seu amor nos basta seu amor nos supre seu amor nos realiza seu amor é suficiente graças a Deus irmãos então os irmãos veem por que caminho nós vamos atingir isso voltamos lá em Coríntios onde nós começamos já recebemos uma sentença de morte Deus decidiu tratar conosco para que não confiemos em nós mas no Deus que ressuscita os mortos graças ao Senhor estamos em mãos muito seguras irmãos fiéis maravilhosas que não erram que não perdem o timing como se diz hoje em dia né esse é o nosso Deus então graças ao Senhor vamos orar semana que vem se o Senhor permitir seguimos para terceira marca dessa epístola ó querido Pai Celestial como nós te agradecemos somos tão felizes tão realizados tão plenos porque nós estamos nas tuas mãos e das tuas mãos nada e ninguém podem nos arrebatar nossa vida é segura é plena suficientemente realizada porque nós somos tua propriedade exclusiva bendito seja teu nome e assim mesmo e por isso mesmo nós pedimos ao Senhor que não retires tua mão de sobre nós que o Senhor realmente prossiga tratando conosco esses elementos de vontade própria de interesse próprio de autoconfiança de autopromoção de autorrealização essa vida do eu tão forte obrigado Senhor porque tu és plenamente capaz suficiente para moer-nos para moldar-nos e para fazer de nós um vaso novo que vive pela tua preciosa e suficiente vida muito obrigado por tão preciosa salvação segue em nós Senhor te louvamos porque o Senhor não se cansa não se fatiga e mantém essa mão fiel e perseverante sobre nossas vidas quanto o Senhor é bondoso quanto te apreciamos quanto apreciamos teu amor Senhor assim te louvamos continua te pedimos mantendo tua palavra no nosso coração que ela não se perca Senhor nos leva a meditação nessas palavras nos leva a oração nos leva a considerar aos seus pés para que não seja apenas ensino apenas palavras mas o Senhor nos introduza na experiência destas coisas tudo posso em união com aquele que me fortalece bendito é teu nome em nome de Jesus oramos amém Senhor amém 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 Obrigado.